Nesse início do Campeonato Nacional tivemos um novo contato, principalmente quando apresentamos o novo técnico. E eu disse a eles que eu tinha mais do que nunca a obrigação de dar aos nossos associados aquela oportunidade que eles já se fazem, já se fazem merecedores, é um sorriso, de ir a campo e ter confiança de ver uma equipe lutar. A vitória nem sempre surge, mas quando uma equipe luta, quando uma equipe está bem entrosada, o sorriso vem ainda que os números não correspondam. O clube está numa fase de transição, uma fase nova, ele está deixando de ser um time para ser um clube, nós temos dito isso também repetidamente aos nossos atletas. Hoje temos 52 mil sócios atrás de nós, a nos ajudar e a pedir boas campanhas em campos de futebol. Então é nossa obrigação zelar por isto, porque a vida do clube depende destes sócios. E apesar de todas essas entrevistas, apesar de todos esses conselhos que a gente tem feito aos nossos atletas, muitos deles ainda não compreenderam esta fase de transição. E hoje nós fizemos aqui no clube uma reunião que eu acredito que seja até uma reunião histórica, que vai ser difícil para mim também, porque muitos associados talvez não venham compreender o alcance desta medida. Este clube só poderá chegar onde os nossos associados desejam, quando nós deixarmos de adorar homens aqui dentro. Um clube só é grande quando ele respeita humanamente os seus atletas, mas também quando os atletas respeitam o próprio clube, que lhes dá a oportunidade de defender o seu pão de cada dia. Em alguns casos isto não estava acontecendo aqui dentro. E numa reunião que nós fizemos hoje com os nossos atletas, nós mostramos isto a seis grandes atletas que nós pessoalmente gostamos e admiramos, mas que fomos obrigados a dispensá-los do clube. A dispensá-los do clube, repito. E vou dar o nome desses moços. É o atleta Marinho, foi dispensado no dia de hoje deste clube. É o atleta Pial, também foi dispensado deste clube. É o atleta Hector Silva, foi dispensado hoje deste clube. É o atleta Ratinho, foi dispensado deste clube. É o atleta Lorico, foi dispensado deste clube. É o atleta Samarone, foi dispensado deste clube. Quais as razões? São fáceis de explicar. Este clube hoje não mais aceita atletas que depois de um mau resultado comparecem à imprensa ou ao jornal e afirma, não tenho mais motivação de estar aqui, quero sair. Então saia. Este clube vai mudar, aqui não se vai adorar mais homens. Se o clube não está à altura do que ele deseja, que seja feliz, que é o que nós desejamos a ele, que procure um outro clube. E se eu puder ajudar para que ele encontre, eu também ajudarei. O caso de um Piau, um caso de Hector Silva, já não me convenci mais da doença destes homens. E é fácil de compreender, porque eu nunca vi um atleta doente e dois ou três clubes a me telefonar para que venda estes atletas. Isto não me convence mais. Eu, como presidente de um clube, se eu tenho conhecimento de que um atleta está há seis, oito meses doente, não sou nenhum louco de pretender comprar um atleta nessas condições. Nós não somos ingênuos. Só posso chegar à conclusão de que não há doença, que a doença é outra. E a portuguesa paga religiosamente. Ontem, depois do jogo, viemos para cá, nem sequer dormimos. E fiz um cálculo de atletas que estão aqui encostados em departamento de profissional, que sem prestar serviços ao clube, já receberam aqui 366 milhões de cruzeiros. Isto não vai acontecer mais na nossa portuguesa. Pelo menos enquanto estivermos aqui, e pelo menos enquanto os sócios nos compreenderem, na nossa política, que este clube precisa crescer cada vez mais. E não ter atletas que gostam de ficar encostados em departamento médico, que eu não vou admitir mais isso daqui para frente. E pagando pesados ordenados, e pagando em dia esses ordenados. Isto, acredito que deva ser um exemplo, e eu quero que os senhores da imprensa nos ajudem nisto. Isto precisa ser feito neste futebol. Como é duro para nós dizer a um atleta como um marinho, que nós não queremos mais um marinho aqui dentro. E o que eu vou dizer ao meu associado, que gosta, que adora um marinho, o que eu vou dizer ao meu associado, que gosta e adora um pialco. Mas é a direção de um clube que precisa estar atento a essas coisas. Eu não posso jogar o dinheiro do clube fora. E o clube está crescendo exatamente porque nós estamos sabendo preservar o dinheiro do clube. dispensamos um ratinho também, que eu sei que é um ídolo. Porque ele foi injusto com esse clube. Fez um contrato e quando ele assinou, eu ainda disse, ratinho, não assine se não estiver satisfeito. E eu ainda no contrato que fiz, brinquei com ele, eu fui o advogado das filhas e disse, como ser o advogado das suas filhas, eu vou pedir um pouquinho mais no seu contrato. Fizemos o contrato e ele me disse, estou satisfeito. E vejam, esse atleta ainda tem três ou quatro meses de contrato e vem nos jornais dizendo que quer mais, que não está satisfeito. Isto não pode acontecer mais num clube como o nosso. E esse moço também teve que ser dispensado porque esse clube precisa ser respeitado. E fizemos também com o Samarone a mesma coisa porque esse moço é convocado, alega a gripe e depois quer receber bicho, não dá o bicho porque não há gripe. E o clube então precisa seguir a sua caminhada. Nós gostamos de respeitar os atletas, mas o clube precisa ser respeitado. E é por isso que no dia de hoje a portuguesa, como eu disse, talvez numa reunião histórica para si, vem de dispensar seis atletas seus e seis grandes atletas. Marinho, Piau, Hector Silva, Ratinho, Lourico e Samarone. Foi este o motivo da reunião. Iremos começar de novo, sim, e eu peço que os associados nos compreendam, nem que seja com um time juvenil, mas iremos criar uma mentalidade nova de atletas aqui dentro em que eles vão saber que este clube merece respeito porque ele gosta de respeitar os seus atletas. Muito obrigado aos senhores da imprensa e me perdoem que eu passei uma noite triste hoje neste clube que eu não desejava fazer isto, mas isto precisa ser feito em defesa, não só do futebol, da portuguesa, mas de um futebol que está podre e que precisa de homens com atitudes. E foi o que nós fizemos, graças a Deus, com a ajuda de todos os poderes do clube e com a ajuda de todos os nossos diretores. Muito obrigado aos senhores por terem me ouvido.